Na rádio agora, eu entrei aqui agora, eu lembro assim. Eu fui na queixava, na verdade não era nem esse intuito, mas ele já tava ali, eu fui entrando na frente. Eu falei, vou chamar o homem agora aqui. Mas não tinha programado não, mas foi legal. Olha, eu vou lhe dizer, fiquei muito feliz, a dedicatória é muito graciosa, muito sincera, eu fiquei muito feliz realmente. Quando eu entrei foi a primeira coisa que eu vi, falei aqui na rádio, me perguntaram quais são os momentos mais legais. Mas eu disse, olha, lá no Parangola, eu vim, quebrei tudo isso aqui, mas agora com o Márcio Gui tá aqui no piscinico. Eu entrei, a primeira coisa que eu encontrei foi uma foto dele com uma dedicatória super especial. Obrigado pra caramba, eu adorei, foi super gentil. Obrigado por ter ido pra caramba. Eu aprendi essa aqui, viu? Essa eu aprendi aqui. Essa daí também. Mas as coisas boas a gente tá aprendendo, não? Não, vai ensinar, vai ensinar. A parte dele agora eu adorei, vou aguardar, beijo. Aprendei essa aqui. Recebi com a mordinha. Não, essa aí tem que aprender e levar as coisas boas. É, porque essas coisas a gente... Do nada, hoje eu falei, porra, a gente tem que dar um presente, o que a gente vai fazer. Pô, mas muito obrigado, foi um muito bom presente, muito legal. É, os caras, muito bom. E a equipe sabe fazer as coisas rápido. Aí os caras. Adianta, bora, meu irmão, vai rápido aí. Não liga ele também pra você ir pro palco. Vai começar o chefe. Boa sorte, a gente ensaiou. O seu, é... Mauro, né? Mauro.